Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminhar pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já podaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso de menino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora cada dia E aqui se cuidar do broto Pra que a vida nos dê flor Oh, 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 oh Amém. Amém. A que se cuidar da vida, a que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho. Sonho espalhados no caminho.